O Ministério Público fiscalizou hoje fundações que atuam em Presidente Prudente. Cinco locais serão vistoriados. O MP avalia o desempenho da gestão administrativa e se a função social está sendo cumprida. A Fundação Mirim foi a primeira a ser fiscalizada pelo Ministério Público. Logo que chegou, o promotor analisou documentos e as dependências da entidade e ouviu dos gerentes de que forma é feito o trabalho com os adolescentes que passam por aqui antes de serem contratados pelas empresas como aprendizes. No caso dessa fundação em específico, que é uma fundação profissionalizante, nós hoje descobrimos que grande parte do empresariado não contrata conforme determina a lei, uma lei em vigor. E só o faz quando a fiscalização assim o cobra. Então sobre esse aspecto hoje foi tratado dessa possibilidade. O Ministério Público também poder cobrar dos empresários que atendam o que a lei exige e contrate um aprendiz. A visita também é uma forma de garantir efetividade na gestão administrativa e consequente qualidade nos atendimentos. Toda fundação é um patrimônio que é colocado à disposição da população. Então a partir do momento que esse patrimônio é mal gerido, a população é que vai ser vítima dessa malversação dessa verba. E no caso é para isso que o Ministério Público vem. Então a gente vê se o dinheiro está sendo bem aplicado, se a fundação está sendo bem administrada e principalmente se a população está sendo atendida. É competência legal do Ministério Público avaliar essa prestação de contas duas vezes por ano em cinco fundações em Presidente Prudente. De acordo com esse gerente administrativo, a fiscalização é fundamental. Ajuda a manter o atendimento com responsabilidade social. Estamos trabalhando aí para preencher uma lacuna do município, que atendemos adolescentes de baixa renda. Então a visita do promotor, ele veio, até foi uma promessa dele que o ano que vem vai estar batendo em cima de novas contratações. Isso é muito importante para a gente, para ele ver a nossa realidade, para estar trabalhando de acordo com a realidade de todas as fundações que ele vai estar visitando. Ele se prontificou a estar ajudando. Então é uma fiscalização, sim, não vai perder o caráter de fiscalização, mas ele conhece a necessidade da entidade.